Mas vamos lá, o primeiro que você tem aí, digam comigo, só para memorizar, digam comigo, semente, terreno, primeiro, semeador, semente, terreno, aves, quatro coisas, vamos lá, toda a igreja, para memorizar, vamos lá, o semeador, quem é o semeador, vamos ser rápido, quem é o semeador, Jesus, quem é a semente, a palavra, quem é o próprio, Jesus, e quem é o terreno, somos nós, e quem são as aves, é o diabo, só que essas aves, pastor Balbino, na Palestina, se vocês observarem a própria história, se vocês atentarem para isso, a Bíblia, ela menciona pelo menos 50, mas tinha muito mais na Palestina, As aves, é o diabo, os agentes, mundano, os demônios, o semeador, é Cristo, primeira coisa, o semeador, é Cristo, a semente, é o que? E o terreno, somos nós, o semeador, eu pergunto à igreja, tem problema no semeador? Ah, diga bem forte vocês, tem problema no semeador? Quem é o semeador aqui? E por que que Jesus é um semeador maravilhoso, e ele não vai ter sucesso em três tipos de terreno? Olha, olha, pastores se alegrem esta noite, quando tu pregar no lugar, que não der nada, não fique triste não, Ah, é porque tem irmão, eu já vi até um missionário, falta de Bíblia, irmão, eu não ganhei uma alma, eu chorei, teu trabalho é semear, João 16, 7, 8, quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o Espírito Santo, é só falta de Bíblia, Atos 17, Paulo pregou, ninguém quis, só duas pessoas aceitaram, foi assim ou não foi? Teve lugar que ele chegou para pregar, ninguém quis, ele só fez o que? Sacudiu, Atos 28, os homens foram ouvir ele, ouviram Paulo, Paulo explicou, falou quem era Jesus, aí eles disseram, tu tem alguma recomendação Paulo? Se admiraram e pronto, o Félix foi ouvir Paulo e se admirou, mas a questão, tem gente que chora, ainda tem mais, olha para cá que eu vou dizer, às vezes tem aquela irmã que está chorando, pode ser de dívida, é no culto, ela chega aqui, está aperreada, está devendo banco, está vendo cartão da aposentadoria, aí ela não tem para onde ir, ela vem para cá, agora eu vou falar, o ouvinte ao pé do, a igreja, igreja, a igreja brasileira, pentecostal e muitas igrejas, estão lotadas de pessoas que estão ouvindo a Bíblia, não é para ser salvo e ser santo não, estão ouvindo, é o ouvinte ao pé do, eu vou lá na igreja que dizem que lá resolve meu problema, é o ouvinte ao pé do caminho, eu vou ver porque, eu já tentei em todo lugar, eu vou ver se eu me caso na igreja, aí vem para cá, é por isso que os pastores inventam, culto da rosa, culto da flor, culto da libertação, culto, porque é uma sensação, aí todo mundo vem para cá, mas é o ouvinte ao pé do caminho, olha para cá, ouvinte ao pé do caminho, pastores, vocês sabem porquê que eles vêm para cá? Primeiro, pode estar interessado na companhia de alguém, quer criar um grupo na igreja, tem irmão na igreja, é que ele é ruim, mais do que o satanás, mas porquê que ele não vai embora para o inferno? É porque ele quer um grupinho, porque lá fora, se ele entrar na gangue, a gangue mata ele, e aqui nós não mata, aí o diabo fica aqui dentro, perturbando, eu disse, meu Jesus, irmão, eu pergunto aqui, olha para cá, tem crente aqui, que ele não, ele é contra dízimo, ele é contra oferta, ele é contra mensagem, ele é contra tudo, ele é contra tudo, não contribui numa obra, mas está aqui, me diga, eu pergunto, está ou não está? Tem na Zara de vocês? Tem! Eita, irmão, pega aí na mão da tua irmã e do irmão, eu não sou desse aí, diga, eu, graças a Deus, eu não sou, é, eu não sou. Mas olhem para cá, pastor Aziel, porquê que o senhor está dizendo, olha para cá, eu pergunto, Mateus 3, os fariseus iam ouvir João Batista? E se convertiam? Os fariseus, saduceus, escribas, iam ouvir Jesus? Aonde Jesus estava, aqueles diabos estavam? Se você pegar, olha para cá, Lucas 7, Jesus chega na casa do homem, aí a mulher entra, e vai enxugar os pés dele, derramando lágrimas, aí ele diz logo, se esse Jesus... Agora, como é que o camarada não gosta de Jesus e faz um jantar e convida Jesus? Olha, olha, irmão, porquê que ele convida Jesus para comer na casa dele, se ele não gostava de Jesus? Tem muita gente que faz um jantarzinho, uma comidinha, vai besta, vai, entra, tem muito que faz essa comidinha, não é assim? Até nosso pastor às vezes se ilude, irmão fazendo uma boiazinha, um açaí bom, com camarão, aí tu senta, e aí meu pastor? O que é que o senhor diz da Francisca? É, aí tu já está com o bucho cheio, aí tu começa, irmã, irmã Francisca, não presta não, ela é isso, ela... Aí na hora que termina que tu sai de lá, o que é que ela vai fazer? Eu não sei como é que tu ainda frequenta a igreja daquele pastor. Ele agora ia sair dali de casa comendo açaí, que eu não sei para que eu dei açaí para ele. É assim, irmão, conheço todinho, é. Sabe por que ele fez o jantar para Jesus? Apanhar Jesus em alguma coisa, tentar desmoralizar Jesus, mas naquele dia Jesus calou a boca dele. Eu entrei na tua casa, tu não me deste um beijo, tu não me deste óleo, e desde a hora que eu cheguei aqui, essa mulher derrama lágrimas, e enxuga com... Eita glória, quem glorifica a Deus? Então pode ter gente assim, olha, irmão, quero dizer uma coisa, não seja ouvinte ao pé do caminho, porque a primeira característica, o ouvinte ao pé do caminho, ele não reage. Vamos lá, diga comigo, o ouvinte... Grite, eu vou encerrar agora. O ouvinte ao pé do caminho não reage. Coloca lá, Jorge, vamos ver, olha bem aí, é no 4, não é? Caiu junto ao caminho, não é assim? É, é, vieraizável, junto ao... É, é o 319, bota lá, vai lá, aí depois a gente volta para aí. Vamos lá. Ouvindo alguém a palavra do reino, não? Vem um maligno arrebato que foi semeado, pronto, olha para cá. Junta ao caminho, a igreja vai dizer, junta ao caminho, se botar uma semente, junta ao caminho, o que é que acontece? Na semente, junta ao caminho. Não, não é só a resabe, não. Vamos lá, primeiro. Tem dois problemas aí. O ouvinte... O pastor está dizendo que o solo é duro, ela não tem penetrar, ela fica só na super... Tudo que fica na superfície é fraco. Tudo que é profundo é melhor. Agora olha para cá. No pé do caminho, todo o caminho vai passar e o caminho fica o quê? Duro. E se é duro, é incrédulo. E se é incrédulo, não reage. Tem irmão aí, até mesmo quando tivemos aquele problema aqui do irmão, eu vi que foi muito crente aqui. Pastor, tem cuidado. Muito cuidado, olha, você sabe como é que está a sociedade. Tu não é crente não, rapaz. Tu tem medo do quê? Jesus disse, o mundo me odeia porque eu digo a verdade. E se eles me odiaram, eles vão odiar vocês. Porque vocês não são desse mundo. Vocês sabem por que isso acontece? É porque tem muito crente que está na igreja, mas é ouvinte ao pé do... Não reage. Marcos 9,50. Mateus 5,13. É o sal insípido. Nada reage. Tem crente aí, irmão, que nada reage ele. Nada move ele. É porque um ouvinte ao pé do... Já está duro, está batido. Batido vem. É crente que vai batido. É a experiência do Satanás que governa ele. É o Deus deste século. Está lá em seguida a Coríntios 4,4. Segou-lhe o... Olha quem é que arranca a palavra. Tu acha duro? Mas é isso. A primeira característica do ouvinte ao pé do caminho está aí. É duro. Se a pessoa fala mal da igreja, ele se cala. Tem irmã aqui que está lá na universidade, ou está lá no trabalho dela, ou na empresa. Aí o camarada está metendo a faca na Bíblia, metendo a faca na fé, acabando com a igreja, acabando com o pastor. Aí ela fica só... Jesus, tem misericórdia. Dizendo que está orando em espírito. Não ore não que essa tua oração não presta, não. Tu é um sal? Insípio. Tu não reage, irmão? Na hora que o crente tem palavra de Deus, e ela queima dentro dele, ela arde dentro dele, ele não suporta ver alguém falar mal da sua fé, porque Cristo está vivo dentro da sua alma. O crente ao pé do caminho, o ouvinte ao pé do caminho, não dá valor. Ele não dá valor ainda à harpa, ele não dá valor à mensagem, ele não dá valor à curta de santa ceia, ele não dá valor às liturgias da igreja, porque ele está morto. E olha para cá, o pastor não tem que se preocupar com as sementes que ele lançou à beira do caminho. Quem tem que se preocupar é você. Porque a salvação é individual, quem tem que querer salvação é tu. Eita, meus irmãos, é negócio sério. Segunda característica do ouvinte ao pé do caminho. Desculpas. Eu não gosto do pregador fulano de tal. Eu não gosto da forma que o fulano de tal dirige o culto. Eu não gosto do estilo do fulano de tal. Quem é que vem para a festa? É a cantora Francisca. Essa aí eu não gosto. Eu não gosto. Se eu fosse a Samara, aí eu vinha. Mas essa aí eu não gosto. Nem bote minha inscrição aí, irmã. É, eu vim de velho. Eu não vou usar essa farda, não. De novo. Irmão, quem é crente, olha para cá. Eu vou dizer aqui. Eu nasci na igreja, irmão. Crente que tem Jesus na alma, na vida. Ele é tão santo que quando alguém diz uma coisa, ele diz, ô irmão, fala isso não. É assim ou não é? Fala isso não. Olha, se você não quer participar, mas fique calado. Olha a mão de Deus, não é assim? Mas o crente santo, ele vem. O crente de verdade, ele vem. Então, a segunda característica é que esse crente, ele gosta só de botar defeito. Ele é o Judas no nosso meio. Está lá em João 12. A mulher derramando perfume e derramando na cabeça de quem? De Jesus. Mas o bicho não valia nada para que um desperdício desse. O ouvinte ao pé do caminho é o das aparências. É o das desculpas. Pula o carnaval todinho. Aí na hora que entra aqui na igreja, o som está muito alto. Vai para a política, bate palma, grita. Aí na hora que chega aqui na igreja, dormindo e a Bíblia caindo no chão. O time está jogando, ele fica doido. De frente, até querendo chutar. Não é assim? Querendo chutar e pulando. E a mulher te aquieta, homem. Irmão, é muita coisa. Irmão, o diabo é vergonha. Olha o que ele faz. Ele arranca a semente. E aí você fica um ouvinte. Pastor, mas por que ele está na igreja? Algum interesse por uma cura? Algum interesse para um grupo? Ele não tem lugar. Tem gente aqui, irmão, que ninguém aceita ele em lugar nenhum. Aí ele deve ficar na igreja. No bar, ninguém quer ele. E lá fora é o seguinte. Se tu for tentar entrar na malandragem, aí tu diz, olha, tu não entra aqui, porque aqui tu morre, porque tu conversa muito. Aí tu não pode entrar. Aí aqui dentro é de crente, aí ele diz, não, ali. Aí ele fica aí falando, ele senta. Mas um dia a tua conta chega. É antipático, é cheio de cor, mas está aí. Já vem para a escola dominical, não é? Com a lição. Aí ele já entra na escola. Aí na hora que o professor já senta, meus irmãos, na nossa escola, eu já vi um erro aí, irmão. É, achei. É. Teve um que ele foi para a escola dominical, aí ele diz para o professor, eu já vi um erro aí, irmão. Graças a Deus que agora ele está crente. Está crente mesmo, de verdade. Aí criticou, criticou. Aí o irmão disse, irmão, você não está com a lição, não é do trimestre passado, não. Aí ele olhou, ô professor, me desculpa. É mesmo. Ele só queria criticar, ele queria pegar uma lição. Tem gente assim, meus irmãos. O ouvinte é ao pé do caminho. A terceira característica dele, queridos irmãos, é que ele não absorve nada. Finalizo. Qual é a primeira característica dele? Hein? Não? Não reage. Diga lá, qual é a primeira característica dele? Não reage. Quem tem Cristo aí na vida? Quem tem? Quem tem Deus na vida? Olha para cá, irmão. Falta de respeito é uma coisa. Tentar atingir a tua fé e tu não reagir, é falta de crença. Quando o comunista Nabucodonosor criou a estátua, está lá no 3, aí ele chegou e disse, Sadrach, Meshach e Abidenego. Quando vocês ouvirem de novo o som do pífaro, da gaita, do fole, venham. Se não, qual é o Deus? Aí, não. Qual é o Deus que livra vocês das minhas mãos? Ele disse sobre isso, majestade, nós não vamos te responder. Agora, fique o senhor sabendo que nós não iremos adorar a tua estátua. E se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar da tua mão. Eita glória! Quem ainda tem autoridade para reagir contra o diabo? Contra o inferno? É, rapaz, pastor Daniel, não tem como tu estar cheio de Deus e a pessoa está esculhambando a igreja e a fé e tu ficar calado. Tem crente aqui que quando é para a política, ele abre a boca e esculhamba todo mundo para evangelizar. Ele não vai, nem que mate. Aí tem deles que agora a frase é assim, e se nos calarem hoje, não é assim que eles colocam? Nós temos que lutar para não nos calar hoje e aí como foi que a igreja lá atrás cresceu? Que as autoridades tentavam calar? Que as autoridades matavam? Quantos crentes morreram por causa do evangelho? E o evangelho parou? Está lá em Filipenses 4, 22. Eu quero saudar até os que estão dentro da casa de César. O que muda a vida é evangelho e crente que tem autoridade para falar do evangelho. Então, o ouvinte ao pé do caminho, irmão, ele não absorve nada, ele não recebe nada. Mas ainda tem crente, coloca aí, e dê o teronômio 32, 2. Tem crente que ainda chega aqui. E eu finalizo com isso. Ele chega aqui na igreja já é dizendo, Senhor, goteja a tua doutrina como chuva. Destila a minha palavra como? Eita, irmão. Tem crente aqui que ainda chora pela palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus? Então, coloque na sua mente, eu não sou ouvinte ao pé do caminho. Duro, véi. Que o Satanás arrancou a palavra do coração. Não. Você não é. Você é um crente que reage. Você é sal. Você é luz. Você é um instrumento de Deus na terra que glorifica o nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar a Cristo como salvador? que nesta noite quer se tornar boa terra. Não é ouvinte ao pé do caminho. Vamos lá. Onde está a primeira pessoa? Convido aqui à frente, Agnaldo Silva.